Meus amor, bom dia pra vocês, meus amor! Uma ótima quarta-feira pra vocês. Hoje é quarta, né, Nani? Uma ótima quarta-feira pra vocês. Quinta não, meu filho. É quinta, meu amor. Hoje é quinta, meus amor. Boa quinta-feira pra vocês. Eu já perdi a noção dos dias. Mas vou fazer um trabalho aqui de pedreiro que eu tô ajudando o Nani no lugar de servente. Sabe por quê? Porque o servente sempre vem. Mas aí, o que que acontece? Eu tô ajudando ele. Ele tá falando que meu serviço na área de servente tá melhor do que o do servente. Que eu trabalho melhor do que o servente. Então, eu tô fazendo parte de rejunte, algumas coisas. Então, eu virei servente. Virei servente, eu tô gostando muito que a gente vai aprendendo também um pouco. Agora, eu vou mostrar o Nani ali pra vocês. O que que o Nani tá fazendo ali? Eu vou virar pra ali a câmera. A câmera, eu vou virar assim. Olha, Nani, que assim tá pra você ver você. Oi, gente. Bom dia a vocês. Um abraço. Fala com eles aí. Olha que lindo, gente. Já fez o final, ó. A barra embaixo é igual aqui. Da verdade, acabou aqui. Isso vai juntar. Olha, e agora tá fazendo a barra embaixo. Falta mais rejuntar. A última parte do piso embaixo. Nós vamos rejuntar ainda. Só a última parte. Como sobrou um bocadinho de massa de rejunte branco aqui, dali nós estamos esperando o Nani a sentar aí pra gente acabar de usar. Agora eu vou passar reboquite nessa parte 1. De cima aqui, gente, ó. Essa parte de cima aqui, ó. Vai ser passado reboquite. Tá? Tem que molhar primeiro. Isso tudo eu tô fazendo pra ajudar e tô aprendendo. Eu tô aprendendo já a fazer isso. Já aprendi a fazer muita coisa. Maria falou que minha casa é de ser dente. Ah, não é ser dente, né, Nani? Eu não vou botar mais pra pagar o ser dente. Vai ter que me pagar. Aliás, ele não vai me pagar, não. Eu só não vou pagar o ser dente. Só mais dinheiro pra nós fazer outra coisa pra dar a sua rasgueira. Isso aí. Ó, tem que molhar, tá, meus amor? Já vamos jogar a vinho. Já aproveita o banho no pedeiro. Brincadeira, Nani. Brincadeira, Nani. Brincadeira, você vai um monte de coisinha pequena, coisas leves e pequenas. Tem que ajudar. Aqui, Nani. Você me mete debaixo. Quer ver, ó? Ó. É só você... Só brincar. Não vai passar em tudo, não. Só me ensinar. Não, só pra ensinar assim, quer ver? É só fazer assim, ó. Ó. Aí tu faz assim, ó. Ó. Tá com você agora. É só você fazer assim, ó. Tá ali. Aí você espera assim, ó. Isso. Aí que depois você não vai fazer o quê? Depois que tiver lá queijo o chão pra aqui, você vai fazer assim, ó. Entendeu? Ó. Ó. É só você esperar e... Faz enquanto você tá enfeitando o burro. Tá. Então vamos lá, gente. A minha vai entrar. Vai lá que é... Aqui é tua, meu parelo. Ele falou que é pra vir aqui e eu. Vamos ver, gente. Eu não quero que você se mexe aqui agora, enquanto eu não fizer. Eu tenho que acender. Não, mas eu sempre me faço. O meu, você não acender o que eu faço pra não? Eu só que eu faço. Deixa eu vou te pagar aqui, mas vou. Não, não precisa correr, não. Isso aí... É, acabamento. É o que eu tô fazendo aqui. Acabamento, não é correr lá. Acabamento é perfeição. É cheio, tem que cair, tem que fazer certinho. É. Se tiver Deus lá, não. Mete o pau e faz com que eu tenha maneiro. É verdade. Você viu o meu cavaleiro aqui embaixo, não é pé? Com paciência, porque aí tá tudo certinho. Certinho, é verdade. É com paciência. É aqui que eu te falei hoje. Tem muita gente que não serve pra trabalhar... Nada pra você aprender, tu quem sabe fazer direito. É aqui que eu te falei hoje. Tem muita gente que não serve pra trabalhar com o cavaleiro. Não tem paciência. Não tem paciência. Não tem paciência. Não tem paciência. Quer fazer de qualquer maneira, de qualquer maneira, não dá certo. E essa massa que fica sobrando pro lado de dentro aí, fica não feio. Fica tranquilo. E depois ele sai todinho. Na hora que você tem que empenar, sai todinho. Cai todinho. Tá. Essa sobra. Você tem que só encher o pano pra depois trabalhar. Tá. Agora você não trabalha muito. Eu sei também, Dania, que pra fazer parte do teto tem algum jeito especial, né? É. Teto tem qualquer um. Teto é difícil, Dania? Eu sei. Eu já ouvi falar que teto é muito difícil. Mas você consegue. Hoje quase não faz mais. Antigamente já fazia teto pra caramba. Hoje já usa rebaixo, gesso, cartonato, gênero. Antigamente nós sofria em teto. Todo mundo embaçava teto. Mas se for preciso, voltei. Agora aqui é bom, né? Se preocupar de encher primeiro, né, mano? É. Você vai encher de passar. Você só tem que preocupar de encher o local. Depois nós vamos trabalhar com ele. Tá. Ele vai puxar e a gente vai trabalhar. É assim. Agora você põe bolso. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí